Salve Cartola! Fui presa, servi de páscoa, em sua mesa, mas fique certa que jamais terás o meu amor, porque não tens o dor. Faço tudo pra evitar o mal, sou pelo mal perseguido, só me falta ver a essa. Fui pra ir, meu grande amigo, mas vou limpar a mente. Sei que errei, errei inocente, sabes que vou partir com os olhos rasos d'água e o coração querido. Quando lembrar de ti, me lembrarei também desse amor proibido, fácil demais. Fui presa, servi de páscoa, em sua mesa, mas fique certa que jamais terás o meu amor, porque não tens o dor. Só porque não tens o dor. Só porque não tens o dor. Beleza!